Música 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 O graça que ele estava e me estou Dançando o pago azul No lance contra dor Da dia até o fim Que ele vai ou não vai Mas se atercer Ele caiu de trás Da dia até o fim Que ele vai ou não vai Mas se atercer Ele vai ou não vai Que é a nova Nossa, que ele vai ou não vai Da minha, nossa, que ele vai ou não vai Que é a nova Mãe! 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 Mãe!